Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite. A gente está junto de novo para mais um estudo e a gente vai começar com a nossa oração. Amado Mestre Jesus, nós pedimos nesse momento o Teu auxílio, o Teu amparo, a inspiração dos espíritos amigos para que possamos estudar, ajudar, refletir, trazer para a nossa consciência temas tão importantes sobre a doutrina espírita, sobre o nosso melhoramento. Que o Senhor Jesus possa abençoar nesse momento as nossas intenções de melhora, de transformação e que nós possamos colocar em prática o que aprendemos. Senhor Jesus, abençoe com especial carinho as pessoas que estão mais necessitadas do Teu consolo e do Teu amparo. Aqueles que sofrem dos males mais profundos da alma, aqueles que sofrem dos males físicos, das doenças, da dificuldade com as questões materiais. E principalmente nesse momento de pandemia, abençoe todos aqueles que se encontram em fragilidade de alguma maneira. Que o nosso estudo possa emanar luz para todas essas pessoas e que possa trazer para o nosso lar o carinho e o aconchego que o Evangelho sempre nos traz. Então, gente, hoje o tema é Objetivos e Natureza das Reuniões Mediúnicas. É um tema muito importante para a doutrina espírita porque a doutrina foi compilada a partir de uma série de reuniões mediúnicas, de revelações trazidas pelos espíritos. Então, para a gente, é um tema que trata essencialmente do que trouxe a doutrina espírita. Então, a mediunidade é um dos fundamentos principais da doutrina, um dos fundamentos da nossa religião, da nossa filosofia. É um fundamento científico também da nossa doutrina. Quando Kardec traz todos aqueles experimentos, toda aquela compilação investigativa, ele começa a trazer um elemento de comprovação. E esse elemento de comprovação tem como base a mediunidade, né? É mostrar que realmente é possível provar a existência do espírito, é possível provar a permanência, né? A imortalidade da alma. Então, a gente sabe que dependendo do objetivo e da natureza de uma reunião mediúnica, ela pode ter muitos bons frutos. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Então, a primeira reflexão que eu queria fazer é que quando a gente pensa em reunião mediúnica, mesmo na formação desse termo, a gente pensa que reunião é qualquer ajuntamento, conjunto de pessoas, né? E mediúnica que tem algum efeito mediúnico, né? Que tem algum tipo de transmissão de mensagem, que tem algum tipo de inspiração. Alguma relação com o plano espiritual. Mas quando a gente pensa no conceito de reunião mediúnica, a gente tem que ir muito além dessa junção das duas palavras. Então, uma reunião com algumas pessoas que de alguma maneira possuem relações com o plano espiritual, não para a doutrina espírita, principalmente, pode ser classificada como uma reunião mediúnica, da maneira como a gente concebe para o trabalho do médium, para um trabalho dentro da seara cristã. Então, a gente sabe que para ter uma reunião mediúnica, a grosso modo, basta que haja ali encontros de pessoas e fenômenos mediúnicos. Mas para ter uma reunião mediúnica que seja instrutiva, séria, pautada em alinhamentos doutrinários e cristãos, a gente precisa de muito mais do que isso. Então, a gente vai um pouco além desse conceito aí, bem literal do que é reunião mediúnica. E lá no estudo de prática da mediunidade, né? Na apostila da FEB, que tanto nos norteia, a gente tem o seguinte conceito. Reunião mediúnica é uma atividade privativa na qual se realiza assistência aos espíritos necessitados, integrada por trabalhadores que possuam conhecimento espírita e conduta moral compatível com a seriedade da tarefa. Então, vamos lá. A reunião mediúnica é uma atividade privativa. O que isso significa? Não é para entrar qualquer pessoa a qualquer momento. Não pode ser uma reunião aberta. A Taíla, mas na época de Chico, por exemplo, muitas reuniões eram abertas. Ou a gente vê que na época de Kardec, as reuniões também tinham uma característica mais aberta ao público. A gente sabe que a evolução do movimento espírita foi muito importante justamente para poder trazer algum tipo de formalização, né? A gente tem que pensar que trazer algumas normas, algumas formas, alguns conceitos básicos de organização ajudam a manter também a disciplina, o comprometimento, o envolvimento. Uma reunião privativa significa que é um grupo fechado, é um grupo único, é um grupo que não fica mudando todos os dias. E isso é de extrema importância para a manutenção da conexão do grupo com os espíritos elevados. Ah, como assim, Taíla? Não pode entrar e nem sair? Claro que pode, né? A gente sabe que as reuniões sofrem variação. Uma reunião mediúnica, ela pode mudar de integrantes, integrantes às vezes entram, saem, ou precisa ir para uma outra reunião em um outro horário, né? Por conflito de agenda, isso é natural. Porém, o ideal é que as reuniões sejam mais estáveis o possível. E essa estabilidade diz respeito à homogeneidade da afinidade ali do grupo e também com o ideal cristão. A gente sabe que quando a gente chega num lugar pela primeira vez, a gente não chega à vontade. A gente não chega completamente integrado às outras pessoas. Demora um tempo para a gente integrar, conhecer, para a gente se ambientar. E isso também como reunião mediúnica, né? Quando a gente chega num local, numa reunião, nós temos ali os nossos ou hábitos de reuniões que já frequentamos, ou mesmo a falta de um hábito mediúnico, a falta de um controle, de uma educação mediúnica. Então, demora um tempo para o médium se encontrar energeticamente naquele lugar, se encontrar na simpatia dos indivíduos. Então, a gente precisa entender que a reunião, assim como o médium evolui, a reunião também evolui. Então, a importância da manutenção do grupo o máximo possível tem a ver com essa evolução das características da própria reunião, né? Então, assim, tem um livro muito bacana, que é o Psicofonia, na obra de André Luiz. E a gente vê, nesse livro, a importância dessa permanência do grupo, né? O grupo mediúnico, ele vai ser um organismo vivo ali na hora. Ele vai atuar como um corpo. Cada médium é um órgão, cada médium é uma célula, cada médium, cada pessoa que participa ali, encarnado e desencarnado, formam um todo que trabalha em equipe. Então, se a gente muda a equipe todos os dias, a ideia do trabalho em equipe, ela tem que ser reconstruída todos os dias. A compreensão da sua função, ela tem que ficar mudando. Então, é muito importante a reunião ser privativa, justamente para não ter uma pessoa que vai um dia por curiosidade, outro dia vai outra, porque ela tem um interesse próprio de conversar com um parente desencarnado, ou seja, ela não está ali com o interesse genuíno de contribuir, de trabalhar. Ela está ali com o interesse de apenas receber. Isso não é uma coisa ruim especificamente. Porém, se a gente quiser ter um trabalho sério, é preciso ter um tipo de estabilidade nas energias, estabilidade na conexão, estabilidade. E essa estabilidade, ela é quebrada se a gente deixa todos os dias alguém que está completamente destacado do ideal entrar para poder ver e intervir e fazer da maneira que quer. Então, é muito importante pensar nessa estabilidade e é importante que a reunião seja privativa, para que não aconteçam interrupções desnecessárias, para que não aconteçam uma busca de fenômenos de curiosidade, frívolos, fúteis, para que não aconteça mesmo uma quebra no cronograma. Então, se a gente lá na casa espírita tem um cronograma de estudo, tem um cronograma de atividades, a gente tem que pensar que lá do outro lado os desencarnados também têm. Se eles também têm, significa que eles estão planejando de acordo com a estabilidade dos companheiros encarnados. Então, se todos os dias a gente muda o grupo, eles não podem contar com essa estabilidade. Cada médium é único, cada pessoa é única e os espíritos que trabalham na casa, eles contam com as habilidades que são únicas de cada médium. Então, ali no cronograma tem a pauta, peraí, médium tal tem uma habilidade tal, a gente vai colocá-la para atender espírito tal, médium tal tem outra habilidade, Então, a gente vai trabalhar com ela atendimentos mais voltados para a habilidade que tem. Então, se a gente for pensar nisso, a gente entende por que a reunião tem que ser privativa e tem que ter permanência. A gente precisa dar a disponibilidade das nossas habilidades para que os espíritos possam montar um cronograma de atividade que tire o melhor das nossas habilidades já construídas. Então, se todo dia variar, se todo dia mudar o grupo, a gente não consegue chegar nessa organização, nesse funcionamento que é quase como uma orquestra. A gente tem ali o maestro, a gente tem as pessoas que regem e a gente tem cada um cumprindo a sua função da melhor maneira possível. Então, a assistência aos necessitados é outra característica de uma reunião mediúnica. A reunião mediúnica pode sim trazer mensagens que confortam os encarnados, ela pode trazer alguns conhecimentos que sejam conhecimentos talvez da base mais científica. A reunião mediúnica pode ter diversas características e todas essas muito associadas à assistência. Então, se a gente pensar que os espíritos superiores eles trazem mensagens que nos instruem e com essas mensagens eles estão nos assistindo. Da mesma maneira, quando um espírito é levado à reunião e ele está em sofrimento, ele está em algum tipo de padecimento moral, ele também vai ser assistido. Então, a base de uma reunião mediúnica é prestar assistência tanto aos espíritos desencarnados, necessitados, quanto também aos encarnados que se beneficiam com as mensagens, com as instruções, com todo o tratamento que ali é feito. Então, todo mundo se beneficia e é muito importante que a reunião mediúnica tenha como principal objetivo trazer esse benefício para os dois lados do plano, para os desencarnados e para os encarnados. Um benefício moral, um benefício cristão. E aí é que está. Ela tem que ser integrada por trabalhadores que possuam conhecimento espírita e conduta moral compatível com a seriedade da tarefa. Essa é a parte mais difícil, porque a gente ter o conhecimento até que é relativamente fácil, mas o conhecimento tem que ser construído aos poucos. O médium nunca está totalmente pronto. O médium está sempre em constante melhoria, constante transformação, constante mudança. Então, sempre estudar cada vez mais para poder conseguir ter esse conhecimento compatível com a seriedade da tarefa. E outra coisa é a conduta moral. E esse é um trabalho para a vida toda. Como nós sabemos que a gente mora num planeta de provas e expiações, a gente tem médiums de todos os tipos, com habilidades diferentes, com defeitos, com qualidades, cada um com sua característica específica. Então, é um trabalho de uma vida toda para o médium buscar cada vez mais se afinizar com o alto e oferecer o melhor recurso que ele tem, os melhores recursos que ele tem, tanto no sentido do conhecimento espírita, do conhecimento geral, quanto no sentido mesmo do conhecimento moral, do aprendizado moral e da vivência da moralidade cristã. Mais do que apenas aprender e conhecer, a gente tem que conseguir viver. E essa que é a parte mais complexa, porque o médium ele tem que estar sempre muito focado na sua trajetória espiritual, no seu progresso, para poder conseguir cada vez mais oferecer um recurso mediúnico, transparente, claro, limpo, bom. Então, às vezes, a gente vê em médiums com habilidades mediúnicas extremamente incríveis e impressionantes, mas pouco cristianizados, pouco evangelizados, pouco educados, e aí ele não vai oferecer aquele recurso tão poderoso que ele tem de uma maneira séria, de uma maneira benéfica. Ele vai acabar não conseguindo oferecer a melhor versão da sua mediunidade. Então, é muito importante para o médium entender a seriedade dessa tarefa. Essa é uma frase que a gente fala muito na doutrina espírita, mas que todos os dias que a gente reflete sobre ela, a gente vai percebendo cada vez mais aspectos importantes. E isso eu estou falando aqui voltado para o médium que trabalha na reunião, mas a gente tem que pensar que todo ser humano é médium. Então, assim, para quem não está na reunião mediúnica, tem que entender que ele também vai receber as inspirações do alto e ele vai estar mais apto para receber essas inspirações, sejam do alto e sejam também os sussurros que vêm dos espíritos inferiores de acordo com a disponibilidade moral dele. Então, todo mundo tem que trabalhar essas características independente de estar ou não na reunião. E aí, é o seguinte, a qualidade da reunião mediúnica ela é definida pelo objetivo e pela natureza. Então, uma boa qualidade de uma reunião ela tem muito a ver com o objetivo da reunião, a natureza daquela reunião. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses objetivos que vão definir o caráter e a natureza da reunião mediúnica. Cada reunião terá como parâmetros de qualidade os objetivos reais de seus participantes encarnados e desencarnados segundo a lei de sintonia. Então, isso é muito importante. Quando eu falei lá no inicinho que o grupo mediúnico é um organismo vivo que atua como um corpo e atua como cada membro ali como um órgão ou uma célula, a gente está entendendo que a qualidade da reunião é definida pelos objetivos reais dos participantes. Então, cada participante tem que trabalhar internamente todos os dias em todos os momentos que está na tarefa principalmente qual é o objetivo dele estar ali. Não pode ligar o automático e ir para a reunião. Não pode fazer da reunião uma atividade banal. Hoje é dia de reunião, já estou acostumado, ok, eu vou. Não, a reunião mediúnica ela tem que ser refletida, ela tem que ser pensada, ela tem que ser vista de uma maneira amorosa, de uma maneira ativa, consciente. Então, o grande desafio do médium é sempre manter claro para ele mesmo o objetivo dele estar ali. Ele está sempre em sintonia com a lei maior, com o amor, com o trabalho. E aí, ele não consegue assim, aliás, assim, ele vai conseguir levar para a reunião essa habilidade dele, essa disponibilidade íntima, esse envolvimento com a tarefa e é esse envolvimento que vai trazer para próximo dele pela lei de sintonia espíritos que estão envolvidos com o trabalho. Então, assim, esse é o grande X da questão. O conhecimento junto com a construção moral do médium é que vão dar o tom da reunião mediúnica, da natureza daquela reunião. Então, assim, se a gente não tem um grupo que está afinizado, que está buscando esse objetivo maior, nós não vamos ter espíritos desencarnados dispostos a auxiliar nesse objetivo maior. Então, muitas vezes, a gente sente que a gente não dá conta de se manter nessa sintonia permanentemente por causa das nossas dificuldades, porque somos espíritos ainda endividados, somos espíritos ainda com passado complexo, de erro, porém, a reunião ela vem aí para poder alavancar o nosso processo de melhoria, a reunião vem para poder realmente nos chamar para essa luta interna, para esse bom combate, para essa melhora, porque sem esse empenho a reunião perde a sua qualidade, a reunião deixa de ter aquela infinita possibilidade de atuar na assistência, no consolo, na instrução. Então, a gente vai ver três naturezas que são aí, três naturezas genéricas que podem ter as reuniões mediúnicas, a natureza frívola, a experimental e a instrutiva. Cada uma dessas naturezas ditadas pelo objetivo dos participantes, pelo objetivo dos encarnados que começam a fazer a sua movimentação para ter uma relação com o plano espiritual, cada um de uma maneira diferente. Então, gente, a reunião frívola, o que é frívola? Frivolidade é aquilo que é banal, é aquilo que é supérfluo, é aquilo que é fútil, é aquilo que está ali no raso, que não tem um comprometimento com uma responsabilidade maior. A reunião frívola, ela se compõe de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações, que se divertem com as facécias, com os gracejos dos espíritos levianos. É nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte, que se pede aos espíritos a predição do futuro, que se lhes põe à prova, a perspicácia de adivinhar as idades, ou o que cada um tem no bolso, em revelar segredinhos e mil outras coisas de igual importância, ou seja, de importância quase nula. O simples bom senso diz que os espíritos elevados não comparecem às reuniões desse gênero, em que os espectadores não são mais sérios do que os atores. Então, se você tem uma reunião em que boa parte dos membros está ali buscando esse tipo de experiência, a gente não vai ter como encontrar nessa reunião espíritos sérios que estão buscando reuniões comprometidas, responsáveis, envolvidas com o bem maior. As reuniões frívolas acontecem e acontecem mais do que a gente imagina. Muitas casas espíritas que não conseguem manter essa permanência do grupo, muitas casas espíritas que talvez estejam desconectadas com aquilo que a doutrina realmente se propõe, podem estar aos poucos migrando de uma reunião instrutiva para uma frívola, quando os participantes não têm mais aquela orientação maior que é ajudar o próximo, trabalhar com a mediunidade e quando a curiosidade e a vontade de saber coisas e encontrar predições e apenas satisfazer aquela curiosidade vã, essa reunião vai se tornando cada vez mais frívola. Então, é muito importante a gente pensar que o que separa uma reunião de outra não é o simples fato de estar dentro de uma casa espírita ou não, não é porque uma reunião está em uma casa espírita que ela realmente é instrutiva, a gente tem que sempre estar muito atento com a nossa conduta, com a maneira como a gente leva a tarefa, com a maneira como a gente conduz a reunião e com as orientações que a gente coloca naquela reunião para que ela se mantenha sempre elevada, é claro que as reuniões frívolas como brincadeira do copo, essas evocações que são feitas de maneira muito realmente de curiosidade de pessoas que vão em casas que se dizem mal assombradas, hoje em dia tem até turismo nessas casas, tem pessoas que alugam casas que são teoricamente mal assombradas, para que turistas tentem ter esse tipo de experiência, a gente sabe que ali a frivolidade é o objetivo central, mas é muito importante a gente sempre buscar, mesmo estando numa casa espírita, se questionar quanto eu estou levando a sério a minha tarefa, quanto eu estou dando importância para o que eu faço, qual tem sido a relevância dessa atividade na minha vida, na minha construção como espírito, na minha caminhada evolutiva, qual que é a importância que eu dou nessa tarefa para o bem da humanidade, para que a gente não corra o risco de dentro de uma casa espírita acabar caindo nas frivolidades e na curiosidade vã, então é muito importante, então os objetivos dessas reuniões são frívolos, não produzem consequências instrutivas para os participantes, nem encarnados e nem desencarnados, ela não colabora para doutrinação ou desobsessão, muitas vezes esse tipo de reunião pode inclusive ser uma brecha para uma pessoa curiosa e aí nesse momento se envolve com espíritos levianos, então a gente pode pensar que essa reunião ela pode inclusive acarretar consequências espirituais ruins para quem participa, não acrescenta conhecimento relevante, não é confiável, é fruto de curiosidade ociosa e não investigativa, então aí tem uma diferença, a curiosidade investigativa é aquela plenamente científica e filosófica, então quando a gente vê aquela alegoria de Newton vendo a maçã cair no chão e perguntando por que a maçã caiu, ele tem uma curiosidade, que força que atrai a maçã para o chão, por que a maçã não se mantém no ar, por que os corpos vão para o chão, por que a gente está preso à terra, por que a gente precisa fazer força para subir, por que a gente precisa de impulso para pular, essa é uma curiosidade que investiga uma causa para uma consequência, que investiga um conhecimento que a gente ainda não tem acesso, naquele momento não se sabia como que funcionavam as forças gravitacionais, como que elas agiam no mundo, então o Newton ele vai observar um fato e vai investigar, então a curiosidade ela é o estopim para uma pesquisa, ela é o estopim para um estudo, a curiosidade é uma alavanca para uma série de pesquisas que vão trazer instrução, mas quando a curiosidade ela é ociosa, ou seja, ela não vai levar a pessoa para um objetivo maior, então por exemplo, ah, eu quero saber que dia que eu vou morrer, essa é uma curiosidade frívola se a gente for pensar que saber quando você vai morrer não necessariamente vai te trazer uma valorização do seu tempo de vida, a gente sabe que muitos mistérios são resguardados de nós justamente para que a gente possa aproveitar melhor a nossa encarnação focados naquilo que a gente realmente precisa fazer, então esse tipo de curiosidade que é levada em reunião frívola, eu vou me casar com quem vai ser, quantos filhos eu vou ter, todo esse tipo de pergunta a gente percebe que não tem uma motivação claramente funcional, a pessoa não vai pegar aquela informação e fazer algo útil com ela, aquela informação ela é vista como algo corriqueiro, banal, e a pessoa muitas vezes se ela obter uma resposta não vai nem acreditar, ela também não vai levar a sério a ponto de usar aquela informação, é interessante pensar nisso porque tem alguns documentários, alguns estudos com pacientes de experiência de quase morte e a gente vê que algumas pessoas quando entram em transes profundos às vezes acessam informações e conseguem ter algumas predições de futuro, tem uma experiência impactante e que não foi que a pessoa procurou, foi uma experiência que aconteceu na vida dela e ela pega aquela informação que ela tem e que nós que somos espíritas sabemos que essas informações nesses momentos tão graves na vida de um ser humano às vezes elas são dadas ali justamente para a pessoa conseguir usar essa informação e dar uma guinada na vida. Então é interessante ver que alguns pacientes que viveram experiências como essas às vezes chegam a informações do tipo nossa eu vou ter tanto tempo de vida ou nossa alguma coisa vai acontecer e aí a pessoa muda a maneira de proceder a maneira de agir a pessoa muda a maneira de se portar porque ela recebe uma informação em um momento ali inesperado de forma que não foi ela que estava ali buscando de uma curiosidade vã e ela usa aquela informação de uma maneira muito útil para a vida dela então as reuniões frívolas elas são problemáticas porque a pessoa também por não confiar naquela informação também de qualquer forma se ela conseguir uma informação verdadeira que seja uma informação que ali naquele momento não foi só uma gracinha foi uma informação que o espírito tinha mesmo não sendo um espírito elevado ele pode saber coisas porque ele tem a capacidade de realmente ver coisas que nós que estamos no plano físico não conseguimos ver essa pessoa também ela não vai conseguir dar a destinação útil e confiável para aquela informação que ela conseguiu então é muito complicado e a gente tem mesmo que fugir desse tipo de situação as reuniões experimentais são as reuniões que vão buscar fazer comprovações vão buscar essa curiosidade mais científica e filosófica elas tem particularmente por objeto a produção de manifestações físicas isso aqui está lá no livro dos médiums então a gente vai recontextualizar e vai entender que Kardec vai fazer como é que fala reuniões experimentais até fazer a compilação de toda a doutrina e ele entende que depois que essa doutrina foi compilada não é preciso ficar experimentando a gente já pode partir de um pressuposto de que a pesquisa foi feita e que as experimentações elas podem cessar para muitas pessoas são um espetáculo mais curioso do que instrutivo então naquele momento lá inicial das mesas girantes muitas pessoas iam mais pela curiosidade do que pela instrução pelo conhecimento nada obstante as experiências dessa ordem trazem uma utilidade que ninguém ousaria negar visto terem sido elas que levaram a descoberta das leis que regem o mundo invisível e para muita gente constituem poderoso meio de convicção então a gente sabe que essas experimentações que esse momento em que os espíritos se manifestaram de maneira mais intensa foram também momentos que conseguiram mostrar para muitas pessoas a imortalidade da alma a existência dos espíritos então a utilidade muitas vezes de uma reunião experimental é conseguir comprovar comprovar a vida espiritual sustentamos porém que por si só não logram iniciar a quem quer que seja na ciência espírita contudo se fossem dirigidas com método e prudência dariam resultados muito melhores então a ideia aqui de Kardec no livro dos médiuns é falar que as reuniões que são experimentais elas precisam sair desse nível da simples comprovação para irem para uma experimentação que seja mais científica mais útil mais produtiva e aí elas vão trazer também instrução além de apenas comprovação elas podem ter objetivos científicos investigativos elas podem produzir consequências instrutivas podem colaborar para diversos aspectos da doutrina e se elas forem pautadas na pesquisa e na obtenção de conhecimento elas podem muito bem ser consideradas relevantes confiáveis e elas são fruto de uma curiosidade investigativa e aí é muito bom a gente lembrar que as reuniões experimentais foram muito comuns na época de Kardec logo após a sua desencarnação e a gente tem aí muitos estudiosos que foram se beneficiando dessa prática e agregando conhecimento a doutrina espírita ou introduzindo novos conhecimentos na pauta científica como por exemplo Mesmer que foi um grande estudioso do magnetismo foi um grande estudioso dos fenômenos magnéticos e ele fazia sim muitas reuniões estudando esses fenômenos tentando compreender e são fenômenos que também trazem conhecimento para a gente e as reuniões instrutivas são as reuniões que a gente vai focar porque são as reuniões que temos na nossa casa são as reuniões que trazem realmente uma possibilidade maior do médium de atuar com a sua mediunidade para o bem para produzir aí um benefício para os espíritos encarnados desencarnados e são as reuniões que tem um caráter moral mais elevado né para que sejam instrutivas é preciso que sejam sérias na integral acepção da palavra não basta porém que se evoque bons espíritos é preciso como condição expressa que os assistentes participantes estejam em condições propícias para que eles se assintam em vir então para que os espíritos bons né queiram vir os participantes tem que ser sérios tem que ter ali condições propícias para para receber né esses acompanhantes do alto que precisam ser sérios que são também acompanhantes que que são tarefeiros né então a gente precisa conseguir colocar o nosso na nossa reunião um contexto uma condição né uma condição propícia a instrução espírita não abrange apenas o ensinamento moral que os espíritos dão mas também o estudo dos fatos incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos a pesquisa das causas a comprovação do que é possível e do que não é em suma a observação de tudo que possa contribuir para o avanço da ciência então olha só que interessante né a reunião mediúnica instrutiva ela pode ter um caráter mais filosófico mais científico um caráter mais moral ou ambos né numa mesma reunião a gente pode ter mensagens que são instrutivas a gente pode ter comprovação de fatos científicos a gente pode ter o atendimento de espíritos sofredores então essa reunião ela vai contribuir para o avanço científico da terra para o avanço intelectual da terra para o avanço moral espiritual também né então os objetivos delas são motivações instrutivas elas produzem consequências instrutivas para os participantes encarnados e desencarnados ela colabora para a doutrinação e ou desobsessão ela se pauta na pesquisa na obtenção de conhecimentos relevantes e confiáveis ela é fruto de uma curiosidade investigativa e ela busca sanar complicações espirituais então comparando aí as reuniões frívolas podem causar complicações espirituais ela não tem motivação instrutiva não produz consequência instrutiva não se pauta numa curiosidade instrutiva já as reuniões experimentais tem aí sim a curiosidade instrutiva investigativa e conseguem comprovar fatos científicos e a reunião instrutiva especificamente além disso ela traz também consequências moralizantes né sanando complicações espirituais e trazendo aí conforto para os pacientes da desobsessão para os espíritos que estão em sofrimento né nos planos mais inferiores e aí a gente vai ver que essas reuniões elas são aí o nosso foco a nossa meta até coloquei aqui a imagem de Chico que é um grande expoente da doutrina espírita e foi um grande médium né e é pra gente um um exemplo de mediunidade com Cristo essas reuniões são dirigidas no plano espiritual por espíritos esclarecidos que definem uma programação de trabalho às vezes francamente percebida pelos integrantes encarnados então olha só que interessante assim como em qualquer organização em qualquer instituição em qualquer empresa mesmo aqui no planeta terra a gente precisa ter um cronograma uma definição de trabalhos uma definição de funções a gente precisa ter horários então a reunião mediúnica ela é dirigida né se ela for instrutiva ela é dirigida no plano espiritual por espíritos esclarecidos que vão definir essas metas esses objetivos essas pautas de reunião e se os integrantes estiverem bem afinizados eles vão cumprir bem essa pauta né e muitas vezes os integrantes conseguem inclusive perceber essa organização conseguem essa informação conseguem essa instrução de como que vai acontecer o trabalho é comum a manifestação de benfeitores espirituais que comparecem para prestar orientações esclarecimentos aos encarnados bem como acompanhar e auxiliar os sofredores encarnados e desencarnados então nessas reuniões acontecem os atendimentos e acontecem também visitas né boas manifestações de espíritos elevados que vem aí encorajar fortalecer às vezes dá uma orientação que é um puxão de orelha e às vezes né eles vêm aí auxiliar de maneira muito clara eles estão sempre auxiliando mas às vezes eles se manifestam né mostrando para o grupo mediúnico que não precisa preocupar sempre tem alguém ali nos auxiliando nos dando uma base uma solidez moral e força para a gente manter firme na tarefa ocorrem regularmente no centro espírita representando a oportunidade para a educação das faculdades mediúnicas e da prática da caridade exercida de forma anônima e desinteressada então nessas reuniões elas acontecem no centro espírita elas precisam de um ambiente seguro para acontecerem não é bom começar a abrir brecha e no culto no lar fazer alguma manifestação mediúnica fazer essas coisas de maneira assim descompromissada como se não fosse uma tarefa santa sempre que for haver uma reunião mediúnica seja ela de educação mediúnica de treinamento ou de desobsessão é preciso sempre haver uma regularidade é preciso sempre haver um compromisso muito sério é preciso haver uma preparação íntima uma preparação do ambiente para que essas reuniões não se percam para que não se percam o tempo e que a gente realmente consiga trazer os espíritos superiores para junto da reunião a gente tem que entender que essa reunião ela tem que ser dirigida pelos espíritos superiores e que nós temos que estar disponíveis para eles nesse cuidado e é sempre importante pensar que o médium ele tem que ter como foco a caridade entender que a mediunidade é sim um trabalho de resgate os médiums missionários são a grande exceção são pouquíssimos médiums que vem aqui apenas para fazer uma missão completamente desvinculada do resgate a grande maioria a maioria esmagadora dos médiums está aqui para trabalhar a mediunidade justamente para poder sanar débitos para melhorar a sua conta espiritual então é muito importante entender que a mediunidade não deve ser de maneira nenhuma paga não deve ser de maneira nenhuma exaltada o médium não deve se envaidecer não deve ter orgulho a mediunidade ela tem que ser feita de maneira simples anônima desinteressada e sem nenhum tipo de privilégio para as pessoas que acreditam que a mediunidade é um dom é um presente é um privilégio é muito importante pensar que esse pensamento ele por si só já agrega uma ideia de orgulho como se Deus privilegiasse um filho em detrimento do outro e isso não é uma verdade Deus é um pai justo amoroso e bom então se uma pessoa tem uma mediunidade ostensiva e consegue produzir fenômenos é porque de alguma maneira essa pessoa tem a responsabilidade de o fazer ela não tem a opção de não fazer o médium ele está o tempo todo é em constante evolução justamente porque a mediunidade é um freio a mediunidade muitas vezes ela vem para poder mostrar um caminho de maneira mais clara então espíritos muito rebeldes espíritos que já erraram no passado muitas vezes escolhem a mediunidade para não conseguir escapar da caridade olha que coisa assim contraditória mas a mediunidade quando não educada ela pode trazer transtorno mental ela pode trazer complicações obsessões terríveis e uma qualidade de vida péssima então a mediunidade é uma maneira de um médium encontrar uma boa qualidade de vida fazendo algo que é bom não só para ele mas para todo mundo então a gente tem que entender isso como uma responsabilidade como algo a não ser vangloriado não pode ser uma coisa exaltada de maneira vaidosa mas é sim um compromisso muito sério é um compromisso que demonstra que esse médium precisa trabalhar e para quem não tem a mediunidade ostensiva é pensar que pode trabalhar a sua mediunidade e educá-la da mesma maneira seguindo as intuições se conectando com o alto e cada vez mais buscando ter as sensações sutis que o plano espiritual pode nos proporcionar é ser muito atento àquilo que está ao nosso redor ser atento ao que o plano espiritual pode nos provocar e ouvir cada vez mais a intuição do alto fazendo preces buscando a meditação constante sobre os temas cristãos e reflexões acerca do evangelho então a gente tem que entender essa mediunidade de maneira ampliada e de maneira séria né espiritismo e mediunidade isso aqui está lá no livro estudando a mediunidade do Martins Peralva cogita o espiritismo de fixar o roteiro de nosso reajustamento para a vida superior reajustamento assim especificado moral intelectual e espiritual então o espiritismo ele está aqui para ajudar a gente a se reajustar a gente sabe que Jesus veio trouxe o evangelho trouxe muito conhecimento Jesus trouxe uma mensagem completa e o espiritismo vem para que a gente consiga aprender compreender e nos relacionar com a mensagem do Cristo de maneira mais aprimorada então é realmente a doutrina espírita vem para alavancar o nosso processo de evolução o nosso progresso espiritual e com isso a gente tem que focar nessas áreas da nossa vida na área moral na área intelectual e na área espiritual então a reunião mediúnica ela tem também esses três objetivos de evolução de melhoria de comprometimento o comprometimento da reunião mediúnica tem que ser com as verdades com a lei maior no que diz respeito a moralidade a intelectualidade e a espiritualidade então isso é aí um foco não apenas para as reuniões mediúnicas mas para todos nós é sempre buscar evoluir dessa maneira né e agora algumas orientações importantes né para os encarnados cooperação com encarnados e desencarnados no serviço de reconforto e esclarecimento aí a pessoa fala para mim assim Taíla que orientação óbvia mas não gente né nós somos espíritos inferiores muitas vezes né nós não nos comportamos como espíritos amadurecidos e aí a gente às vezes não coopera com encarnados e desencarnados como assim às vezes você não quer atender uma determinada classe de espíritos que te provoca medo que toca nas suas feridas mais profundas que você de alguma maneira se afiniza com sentimentos são espíritos que vão te desafiar né intimamente no seu autocontrole no seu autoconhecimento na sua auto percepção então às vezes se aproximar de espíritos que tem dificuldades que para você também são dificuldades te mostram a sua fragilidade e aí entra a auto educação a renovação e a mudança de atitude para você conseguir enfrentar as suas próprias dificuldades em favor do próximo então assim cooperar com os desencarnados nem sempre é fácil não é fácil atender um espírito que se mostra por exemplo como alguém que já fez atrocidades que você muitas vezes julga e você não está ali para julgar às vezes o espírito vem com um passado que para você é difícil de lidar né então a gente tem que pensar que naquele momento o médium ele tem que dar conta de ser cristão ah Thaída a gente tem que dar conta de ser cristão o tempo todo claro mas para que haja uma sintonia mental com o espírito que está sendo atendido você precisa abrir mão do julgamento abrir mão de todo tipo de preconceito para você se conectar com aquele espírito como o irmão que precisa da sua ajuda se você não fizer essa conexão íntima se você não estabelecer uma empatia você não consegue fazer o atendimento você não consegue você repele o espírito você o expulsa de uma certa forma do seu campo mental e aí não há comunicação então a grande questão é essa disciplina mental emocional espiritual essa disciplina de entrar em contato com realidades diferentes muitas vezes realidades angustiantes e difíceis dos desencarnados e conseguir se manter firme e forte confiante e às vezes perceber um desencarnado com que levou um tiro no estômago sentir dor sentir desconforto e se manter conectada com aquele desencarnado pensando eu vou compartilhar dessa dor vai ser difícil vai ser ruim vai mas ele está precisando de ajuda então é difícil fazer essa cooperação muitas vezes a gente tende a fugir mentalmente a desconcentrar e essa que é a grande questão a habilidade mais importante do médium no momento da reina mediúnica é a concentração é conseguir manter o seu foco ali naquela situação que pode ser desafiadora que pode ser difícil e manter esse foco exige um autocontrole confiança no Cristo confiança na atividade confiança no dirigente confiança no trabalho mediúnico exige confiança em si mesmo saber que você vai se envolver com aquela situação você vai prestar socorro e depois você vai conseguir se desconectar não vai conseguir manter sua vida então exige uma série de habilidades que o médium tem que ir construindo para poder fazer um bom trabalho cooperação com os encarnados é bom a gente pensar que numa reina mediúnica não pode ter antipatia inimizade é preciso trabalhar então se alguém me fez alguma coisa e eu tenho algum rancor eu preciso naquela reunião trabalhar isso também porque aquela energia de rancor de antipatia de inimizade ela não é benéfica para o trabalho de atendimento aos desencarnados então a gente precisa passar essa credibilidade para o espírito que está ali se o espírito que está ali chega e percebe um ambiente em que tem rixa entre médiums em que tem inimizade em que tem algum tipo de fofoca maledicência inveja qual a credibilidade que ele vai ter de que aquelas pessoas vão conseguir ajudar porque a gente não consegue ver pensamento a gente sente em forma de vibração mas os espíritos conseguem perceber os espíritos conseguem perceber quando a gente tem algum tipo de inconveniência acontecendo ali naquele momento né então é muito importante essa educação para conseguir manter uma concentração focada no objetivo principal que é o atendimento que é o amor que é a produção de fenômenos instrutivos moralmente intelectualmente né na reunião mediúnica autoeducação pela renovação dos sentimentos então isso aí a gente já já falou né para a gente conseguir aproveitar as mensagens as orientações de teor elevado construção de afeições preciosas no plano espiritual consolidando assim as bases da cooperação e da amizade superior então olha que oportunidade de consolidar amizade com bons amigos que estão no plano espiritual aquele momento de estreitar laços com pessoas que vão nos acolher no momento de dificuldade que vão nos ajudar e que nós podemos cada vez mais fazer parte do trabalho desses espíritos olha que privilégio que é consolidar laços de afetividade com espíritos que podem nos auxiliar né então como o pessoal hoje em dia fala construir seu network construir sua sua rede de afetos tem muito a ver com a gente saber filtrar com que tipo de espírito que eu quero me relacionar com que tipo de espírito que eu quero trabalhar né eu quero trabalhar com espíritos que estão na seara do Cristo eu quero trabalhar com espíritos trabalhar que eu falo gente trabalhar nesse sentido mesmo de atividade produtiva quando eu tiver na minha casa no meu culto no lar quando eu tiver com a minha família quando eu tiver numa viagem quando eu tiver a qualquer momento eu quero estar trabalhando em favor do próximo produzindo bons pensamentos trabalhando ativamente no meu melhoramento íntimo então isso é trabalho sim se uma pessoa está vivendo ali se esforçando muito para poder se melhorar isso é um trabalho isso é um trabalho que gera bons frutos para a humanidade para si mesmo e que exige um esforço se a gente quiser e bons espíritos atuando junto com a gente nesses nossos momentos de esforço por nós mesmos pela humanidade pela nossa família a gente precisa construir esse laço né de afetividade para os desencarnados é preciso a preparação de facilidades para os que tiverem de reiniciar o aprendizado né pela reencarnação e mediante o auxílio aos atuais desencarnados então assim é possível nesse momento para os desencarnados se preparar para reencarnar e dessa maneira conseguir algumas facilitações do processo né se aproximar dos encarnados ser preparado no plano espiritual para poder reencarnar né o auxílio a reencarnados e desencarnados no esforço de libertação das telas da ignorância e do sofrimento né então aí para os desencarnados a gente tem como orientação também esse aproveitamento do auxílio né então o auxílio ele vem para poder libertar da ignorância trazer a luz do conhecimento resgatar esses irmãos que estão em locais de sofrimento muito grandes para um local de tratamento para uma casa de recuperação para a própria enfermaria e o hospital do nosso centro espírita então a gente vai ver que os desencarnados eles podem aproveitar também desse benefício e a transmissão aos reencarnados dos esclarecimentos edificantes dos grandes instrutores que operam com Jesus na redenção da humanidade então os desencarnados também podem nos auxiliar transmitindo esclarecimentos orientações instruções informações que são importantes relevantes para a nossa evolução então os desencarnados vão também seguir a pauta deles de colaboração numa palavra qualquer que seja o caráter de uma reunião haverá sempre espíritos dispostos a secundar as tendências dos que a acompanham a influência do meio assim como a influência moral dos participantes garantem ou não a seriedade de uma reunião mediúnica então em qualquer situação seja dentro da casa espírita seja fora seja numa outra religião as manifestações mediúnicas não estão não são privilégios da doutrina espírita a gente sabe que um padre celebrando uma missa pode ali no momento da consagração da hóstia pode ali naquele momento utilizar as suas faculdades mediúnicas e impregnar toda aquela hóstia de fluidos que vem do alto pode facilitar o processo de cura de bênção o processo de libertação de várias pessoas a gente sabe que pessoas que estão em outras religiões diversas que sejam podem estar atuando como médiums de maneira consciente ou inconsciente e que o que vai garantir que os espíritos superiores estejam ali e que o caráter daquela reunião seja um caráter de qualidade moral cristã é na verdade o objetivo é na verdade a disposição íntima daqueles médiums que estão ali compondo a reunião é então a influência do meio a influência daquelas pessoas a influência daquele grupo que atua em conjunto e que forma aquele corpo vivo que é a reunião mediúnica é muito importante a gente pensar que a seriedade de uma reunião agora no contexto da casa espírita voltando para o contexto da casa espírita ela tem a ver com essa homogeneidade essa sintonia elevada com o alto essa capacidade do médium se reeducar de olhar para si e de entender a importância da reunião mediúnica na vida dele na vida dos desencarnados que vão se beneficiar na vida dos encarnados que vão se beneficiar e para a humanidade como um todo percebe-se pois a enorme influência do meio sobre a natureza e das comunicações mediúnicas em resumo as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem mais sentimentos puros e elevados mais desejos sinceros de instrução sem ideias preconcebidas então uma coisa muito importante é entender que a reunião ela precisa do médium disposto disponível ali né então é se concentrar para o bem buscar sempre essa reflexão íntima essa valorização da tarefa mediúnica e sempre estar disposto disponível intimamente para a espiritualidade superior né pensar que a espiritualidade superior vai conseguir te conduzir vai conseguir te levar para o melhor caminho da manifestação mediúnica se você estiver ali disposto disponível preparado né encontrando seu lugar como trabalhador e não custa relembrar que a tarefa mediúnica pede assiduidade pontualidade fidelidade a Jesus e Kardec então assiduidade e pontualidade são muito importantes porque os espíritos têm uma agenda cheia os espíritos não estão a passeio aqui na terra eles não podem fazer uma pauta de programação e o médium desistir da sua tarefa e o médium não estar ali comprometido né e a fidelidade a Jesus e a Kardec significa muitas vezes no momento da dificuldade no momento da insegurança é a gente superar os nossos medos nossas inseguranças nossas incertezas é pra gente buscar o máximo possível ser um trabalhador fiel né um trabalhador que no dia a dia busca colocar em prática é um trabalhador que no momento da reunião tá completamente disponível tá concentrado ali no momento deixou os problemas pra fora as preocupações pra fora e conseguiu estar inteiro na reunião é o trabalhador que no dia da reunião vai fazer de tudo pra ter um melhor rendimento então se ele precisa de descansar ele vai descansar antes da reunião se ele sabe que tem reunião ele vai se comportar de maneira adequada né ele vai abdicar de hábitos que são nocivos pra reunião mediúnica então se ele tem um mau hábito se ele se alimenta excessivamente no dia da reunião ele não vai sobrecarregar seu organismo e vai buscar ao longo de sua vida se reeducar se ele antes de ser médium numa casa espírita tinha o hábito do consumo do álcool ou se ele tem o hábito da maledicência ele vai extirpar todos os hábitos ruins então basicamente gente a fidelidade de Jesus e a Kardec é o compromisso íntimo da nossa evolução é o compromisso íntimo de não desistir do nosso progresso moral do nosso progresso intelectual do nosso progresso espiritual é a gente tá comprometido com a nossa reencarnação e encontrar cada vez mais né a força pra poder nos conectarmos com o alto com o Cristo e assim sermos os médiums que Deus Jesus espera de nós bons médiums médiums preparados ai tem mais um slidezinho aqui a mediunidade e o evangelho tem que andar juntos é imprescindível que assim seja pois o mundo está subvertido pelo materialismo convulsionado pelo egoísmo envenenado por teorias anticristãs a humanidade continua sofrendo e seus sofrimentos irão ao desespero se não se voltar para o Cristo então fica aí um alerta de pensar que o compromisso mediúnico o trabalho mediúnico ele é uma cura para esses maus que a gente está vivendo para todos esses males para tudo aquilo que está sendo difícil de viver e quando eu falo mediunidade aquele que não está numa casa espírita como médium ostensivo pode saber que é médium nos diversos trâmites da vida com a sua intuição com a maneira como ele deixa os espíritos superiores conduzirem a própria vida então cada um dentro das suas tarefas dentro daquilo que pode vai encontrar a melhor maneira de colocar essa fidelidade a Jesus e ao Cristo em prática nos momentos da sua mediunidade seja mediunidade ostensiva na mesa mediúnica seja uma mediunidade intuitiva nos momentos de necessidade a gente espera que cada um que ouviu isso tudo agora e participou possa encontrar aí os melhores meios de colocar isso em prática na própria vida né então combatendo aí o orgulho o egoísmo o materialismo e encontrando cada vez mais né Jesus na nossa intimidade na nossa relação com o mundo na nossa maneira de nos portarmos né perante a humanidade eu agradeço a atenção de todos eu agradeço muito a participação das pessoas e vou fazer a prece pra gente finalizar o nosso estudo tá bom Jesus nosso querido amigo mestre médico das almas nosso terapeuta por excelência nós pedimos que nesse momento venha ao nosso encontro ilumine nossas mentes ilumine nossos corações que nós possamos nos conectar com o alto de forma genuína entregando-nos ao processo evolutivo entregamos a força de Deus a força Senhor que nos impulsiona para o alto a lei de evolução de progresso que nós possamos nos entregar também para os processos regenerativos que precisamos viver nos entregar para as tarefas que precisamos cumprir para as dores que precisamos de alguma maneira viver que possamos encontrar em cada desafio da nossa vida uma possibilidade de melhora uma possibilidade de crescimento que nós possamos fazer de cada dia nosso uma doação de amor um envolvimento maior com os nossos irmãos e de que cada dia nosso possa ser também momento de observação íntima de renovação de bom combate Senhor Jesus esteja conosco como sempre tem estado nos abençoando e nos intuindo conduzindo a nossa vida para o reino de Deus que assim seja eu agradeço a atenção de todo mundo e espero que nós estejamos juntos para um próximo encontro e para um próximo estudo no futuro o Legenda Adriana Zanotto